Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do nono ano e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre arte digital e body art. Primeiro eu quero dizer para você uma definição, o que é arte digital? Gente, toda manifestação artística feita por meios eletrônicos, feitas por computadores, smartphones ou outros similares pode ser considerada uma arte digital. E nós temos muitas artes digitais que são projetadas dentro dos computadores mas elas também podem ser projetadas em lugares físicos, como paredes, uma estátua, uma escultura no chão em outros espaços, até mesmo numa tela normal, aquela tela que você compra com tecido. Mas ela também pode ser trabalhada dentro do computador e apresentada também nesse tipo de aparelho. E nós temos alguns exemplos, como a web arte, nós temos as ilustrações digitais, nós temos a técnica de video mapping e nós temos os gifs. E eu vou mostrar alguns desses para vocês nessa aula de hoje. E aí você pergunta, mas como surgiu arte digital? Nós sabemos que ao longo da história, os artistas sempre usaram as tintas, as telas, as paredes, um barro para fazer uma escultura, um mármore e outros objetos, outros materiais para fazer as suas manifestações artísticas. Mas a partir do início do século XX, com a invenção dos computadores foi possível então uma nova maneira de fazer a arte, uma transformação artística, que foi os meios digitais. E isso vai se dar mais ainda depois da Segunda Guerra, com a evolução desses computadores, com o acesso à internet, programas de computador foram sendo desenvolvidos e os artistas então tiveram uma gama de possibilidades, de experimentações. E aí a criatividade foi muito grande, até mesmo as músicas. Antes você tinha que ter uma escrita de partitura, agora você pode ter um programa de computador e você coloca as suas notas e ele mesmo vai dando o som, vai te mostrando como é que ele forma essa música. Então é bem interessante, vale a pena conferir. Tem vários sites, vários programas que você mesmo pode fazer a sua própria arte. E eu trago aqui para vocês uma exposição digital. Observe aqui no slide, eu tenho duas fotos dessa exposição digital de obras de Van Gogh. Van Gogh, o artista importante do pós-impressionismo, lá do finalzinho do século XIX para início do XX. E nessa exposição, gente, eles simplesmente projetaram nas paredes, no chão, no teto de uma galeria, as obras de Van Gogh. E as pessoas, os espectadores que estavam ali caminhando, observando, eles se sentiram dentro da obra. Então é uma coisa impressionante. E eu trago um vídeo para você observar isso. Vamos lá? E eu trago um vídeo para você. Os fãs do pintor Van Gogh ganharam um novo local para admirar e experienciar suas obras. Inaugurada em 22 de fevereiro em Paris, a exposição Van Gogh Starry Night está em cartaz no Centro de Artes Atelier de Lumière. O diferencial dessa exibição, que já passou pela Espanha, é a tecnologia. Os quadros do artista são projetados por todo lugar, dando ao espectador a sensação de estar realmente dentro de suas obras. O público fica imerso nas fases da vida de Van Gogh e de suas pinturas. Entre elas, A Noite Estrelada, Girassóis, Os Comedores de Batata e Quarto em Arles. Gente, é incrível, não é mesmo? Você gostou dessa projeção? Infelizmente, aqui no nosso estado, nós ainda não temos uma galeria de arte que faça esse tipo de trabalho. Mas em outras cidades do Brasil, nós já temos. E claro que no exterior, como essa de Paris, que você acabou de assistir. Mas é incrível a sensação de estar dentro de uma obra de arte. E isso faz parte da arte digital. E nós temos também a body art. A body art, gente, é a modificação do corpo. Às vezes a pessoa corta o cabelo todo mês, às vezes muda de cor, troca o estilo de roupa. E de repente, por conta de humor, ou realmente para fazer uma brincadeira, para se sentir melhor. Enfim, a pessoa pode fazer várias modificações no seu próprio corpo. Agora, existem pessoas também que fazem aquelas modificações que são permanentes. Que são as tatuagens, os pírcings, os alargadores, que algumas pessoas colocam. As escarificações. E nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas. A pintura corporal, ela não é só moderna não, gente. Há muitos anos, desde que o homem surgiu no planeta Terra, nós podemos dizer. Porque foram encontrados corpos de pessoas da pré-história, que viveram há 15 mil anos antes de Cristo, com uma pintura corporal. E eu trago aqui nesse slide, para você observar, pinturas corporais de indígenas e pinturas corporais modernas, que é a body art. Observe comigo. Nessa primeira imagem, eu tenho uma mulher, Kadhué, que é adornada com a pintura corporal. Depois eu tenho uma criança do grupo Kayapó, também com o corpo todo pintado. O Orucum, o Ginipapo, que deixa a pele mais escura. O Orucum é o vermelho. Mas eu quero que você observe também aqui uma mulher. E isso já é a body art, considerada body art, que é a arte do próprio corpo. Que ela está pintada. E a sua pintura, gente, ela reflete na parede. Como se a parede atrás e o corpo da mulher fossem uma coisa só. Então você une o espaço ao redor com o seu próprio corpo. Então a body art é como você vai se usar, o material. Agora não é mais só a tela, não é mais a parede. É o seu corpo entrando em contato com essa pintura, se aderindo ao espaço ao redor e criando essa arte viva. Eu tenho um outro slide aqui também que eu quero mostrar para vocês, que são duas pessoas com o rosto pintado e dois peixinhos. E conforme o rosto vai se manipulando, vai se mexendo, a boca vai mexendo, os peixinhos estão conversando. Então observe que é uma arte viva. E o termo body art justamente é arte do corpo. Ele vai surgir, gente, em 1960, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Eu tenho, gente, a body art ser trabalhada numa exposição, às vezes num desfile, mas na realidade as pessoas levam muito tempo fazendo aquela pintura corporal e depois tiram a foto e acabou de tirar a foto, fica aquela foto registrada e as pessoas vão tomar um banho, tiram aquela pintura e acabou. É uma arte que é considerada arte efêmera, porque ela dura pouco tempo. Observe agora nesse outro slide que eu trago para vocês e eu quero um desafio. Veja se você consegue entender, perceber quantas pessoas fazem parte desse desenho. Observe aqui, eu tenho o desenho de um sapo, mas quantas pessoas fizeram parte dessa pintura? Se você olhar direitinho, eu tenho um corpo na frente, bem em cima, de barriga para cima. Nas laterais eu tenho mais dois corpos e agachado, formando as patas de trás desse sapo, eu tenho mais outros dois corpos. Gente, é incrível um trabalho desse. E como eu falei, realmente é um trabalho que leva bastante tempo. Mas o resultado realmente fica excelente. Agora eu tenho algumas características que eu quero que você também confira, anote aí nos seus apontamentos. Quais são as características da body art e da arte digital? Primeira, o corpo humano como suporte à experimentação artística. É a materialidade da resistência do corpo. É a relação entre arte e a vida cotidiana. É uma arte como forma de protesto. É o choque do espectador. É o uso de performances, videoarte, instalações, as tatuagens, as maquiagens, as deformações, escarificações. Mas o artista se utiliza de tema, gente, liberto de qualquer tipo de preconceito. E desperta no público a relação entre a importância da vida e da arte. E o precursor dessa arte, nós podemos remeter lá ao passado, no início do século XX, nas vanguardas europeias, com Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fez uma brincadeira com o quadro da Mona Lisa. Observe aqui, nessa tela que eu mostro para vocês, ele coloca bigodes e cavanhaque na Mona Lisa. Foi um escândalo para a época, mas é considerado uma obra conceitual, arte conceitual. Marcel Duchamp faz parte do dadaísmo, que é o movimento artístico lá do início do século XX. E ele talvez tenha sido o precursor de tudo isso. E como eu falei para vocês, a pintura corporal também está presente em tribos indígenas, em tribos africanas. Observe comigo também nesse slide, eu trago três pessoas com a pintura corporal indígena. E a pintura desses povos é sempre, gente, ligada à espiritualidade. Geralmente os povos indígenas se pintam para celebrar algum ritual, às vezes ritual de morte, às vezes de passagem, de caça. Enfim, e as pinturas são bem características. Também definem uma pessoa no grupo, quem é a pessoa no grupo, a posição hierárquica do grupo. Eu tenho também entre tribos indígenas, que eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Nas tribos indígenas eu também tenho essa pintura corporal bem característica, com várias cores, indicando quem são as mulheres, quem são os guerreiros, quem são os caçadores. Então é muito importante para esses grupos. E eu não posso deixar de falar da pintura hindu, que é uma pintura toda delicada, trabalhada principalmente com as mulheres. Elas pintam as mãos e os braços como se fosse uma renda na época do casamento. E essas pinturas são belíssimas, levam também bastante tempo para serem adornadas. E as mulheres casadas nesse povo também recebem uma pinta vermelha na testa. Então são características da pintura corporal bem peculiares de cada país, de cada tribo, de cada nação. Então é bem interessante a gente pesquisar. E além das pinturas corporais nós temos as tatuagens, que é uma pintura permanente. Observe aqui nesse slide que eu trago um exemplo de uma pintura no braço, na perna, no colo. E essa pintura, gente, ela é subcutânea tinta. Então quando você for, se você for pensar em fazer uma tatuagem, se você gosta de tatuagem, você tem que procurar pensar direitinho onde você vai fazer, o que você vai fazer, porque depois que fizer não tem como voltar atrás. Se você quiser tirar a tinta, tem que ser um processo cirúrgico e as marcas às vezes ficam no corpo. Mas é bonito também quando ela é bem feita, bem trabalhada. E eu quero chamar a atenção de vocês para outro tipo de tatuagem, que é as escarificações. Gente, a escarificação, ela faz um relevo na pele. A tatuagem não. Se você faz a tatuagem no teu braço e você passa a mão, ela vai estar lisa, ela vai estar inerente à pele. As escarificações são cicatrizes. Então ela fica um relevo na pele. Eu tenho essas escarificações, tanto da nacionalidade, em várias nacionalidades, mas eu tenho também tribos africanas, isso muito peculiar, muito agregado a determinadas tribos. Às vezes até no próprio rosto e não só no corpo. Então você fica com aquelas marcas, às vezes marcas geométricas ou criando um desenho. No slide aqui eu trago um desenho para você ver no colo da mulher esse tipo de trabalho. Então são trabalhos belíssimos, são trabalhos que a pessoa precisa realmente ter certeza que quer fazer. A pintura em si que vai sair, não, ela é tranquila porque você faz depois tomar banho, né gente, e sai. Mas as escarificações e as tatuagens, você tem que pensar direitinho se você quer fazer. Por hoje nós ficamos aqui, tenha uma boa aula, você encontra outras atividades no portal Eduque. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho